Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bisteca. Vocês conhecem bisteca? É um bife que tem um osso. Aí eu pedi para serrar lá no açougar, cortar, serrou assim ó, na espessura de meio dedo, todos os bifes iguais ó, essa carne é muito saborosa e eu vou ensinar vocês como eu faço o passo a passo. Sal é a gosto, então eu vou colocar o sal em todos os bifes dos dois lados e pouco. Aí eu vou usar o alho, dois dentes de alho, quatro pimentas com bariá ardida e meia colher de café de pimenta do reino. Eu misturei todo o tempero, o alho eu já mostrei para vocês que é o ralo, ele fica todo de pedacinho, porque eu acho que fica mais saboroso. Aí agora eu vou vir aqui ó, vou passar o tempero dos dois lados do bife inteirinho, de um a um. Vou deixar marinar por 40 minutos, meia hora, para depois passar, para ele pegar o tempero e eu vou passar. Cortei uma cebola meia lua, vou colocar água quente, vou ligar o fogo, deixar ela só dar uma fervura para me colocar na bisteca. Vou esperar, só abre fervura e eu desligo. Coloquei a frigideira para aquecer, vou colocar um fio de óleo e vou começar a fechar minha... Achei do lado, agora vou virar. Já está passada, eu não quero que queima, que dora muito. Vou tirar essas primeiras que eu fritei, vou fritar o resto, para depois fritar a cebola. A cebola só, aferventei ela, coloquei uma pitada de sal, vou passar aqui na fritideira. Olha como a cebola ficou, ficou uma delícia, gente. Agora vou colocar em cima do bife. Agora vou colocar em cima da bisteca aqui. Olha que delícia, gente, que cheiro. Olha aí, pessoal, a bisteca está pronta, fica uma delícia. A cebola, sim, fica uma delícia também. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.